Bora falar agora sobre o Vasco, notícia super relevante. Cruz Maltini espera anunciar ao longo dessa terça-feira a chegada de Felipe Coutinho. Foram vários os prazos e datas dados nos últimos dias, todos não confirmados. Mas, na noite dessa segunda-feira, Vasco e Coutinho, enfim, chegaram a um acerto. Empréstimo de uma temporada, Vasco paga cerca de um milhão e meio de reais por mês, aceita as condições de contratações de Alex Teixeira e Souza, além de uma série de outras exigências que o Coutinho fez pensando no bem do clube. Resta pra que esse anúncio aconteça apenas a chegada de um documento que vem do Aston Villa, liberando o atleta, vale a lembrança de que o Aston Villa é dono dos direitos econômicos do Coutinho. Esse vínculo só se encerra em junho de 2025. Por lá ele ganhava três milhões e meio de reais mensais, ele abre mão de dois milhões pra jogar no Vasco. Importante contar também que o Cruz Maltino segue no mercado em busca de contratações, um zagueiro tratado como algo muito importante dentro desse elenco Cruz Maltino que tem carências apesar da recuperação nos últimos jogos. Só pra completar, Carlos Amodeu é o novo CEO do clube. Existiu a especulação de que o Alexandre Leitão, ex-CEO do Atlético Paranaense, poderia ser contratado. Essa ideia foi descartada e Carlos Amodeu já foi oficializado.